Oi pessoal, eu sou o Liber. Eu sou o Rodrigo. Esse aqui é o Chinete HQ. E esse aqui é o Caput. Do Eduard Guazelli. É. E do, a partir da obra de Curzio Malaparte. Curzio Malaparte. Então é uma adaptação literária que nós estamos tratando aqui hoje, minha gente. E uma adaptação, na minha opinião, nada a declarar. Top. Excelente. O Guazelli mandou muito bem. Bicho, é assim, eu tenho a versão com adaptações literárias. Eu tenho um problema, não gosto. Ah, eu gosto de algumas, não gosto de outras. Eu, eu, geralmente, eu acho assim, e geralmente as adaptações que eu tenho visto tem aquela coisa de ser didático. Vamos, como que tá isso aí? Cara, o Guazelli, ele faz uma obra estética muito bacana. Tá cagando pra didática. É uma obra difícil pra ler. Sim. Mostra a arte do Guazelli, eu acho muito bacana. Ela, ela é... Cara, eu considero ela opressora, assim, que é pesada, assim, cara. A arte é pesada, já. É uma arte muito foda, assim. Eu gosto muito. Não é fácil pra engolir isso aqui. Até pra você, na hora que você vai ler, é complicado. Senão você tem que sentar e ler de uma vez, assim, uhul, vou ler hoje. Não é bem, assim. Ela demora. A arte é densa, né? Porque é com aquarela. É, não é pra você, não é aquele jibi que você vai lendo, assim. Não. Você lê, para, pensa, pondera, relaciona com a imagem. Aí ele tem essa questão, ele tem, às vezes, um quê? Quase abstrato, né? Sim. Então você tem que raciocinar um pouco em cima das formas pra deduzir. Mas é um trabalho que eu acho muito bacana e tem muito a ver com o espírito do livro. É, porque o livro original, né? A gente tem que falar isso. Eu acho que é bem interessante falar do livro original. Eu perguntei, né? Tem uma suástica aqui. Não sei se você sabe o que é símbolo, mas se você não souber pode desligar já. Então, a ideia é sobre a guerra, né? Esse Curzio Malaparte era um jornalista italiano que escreveu memórias e relatos de guerra da Segunda Guerra Mundial. E o Guazelli conta que foi um livro que ele curtiu muito quando ele era criança e marcou muito ele. Então ele decidiu adaptar esse livro pra editora Martins Fontes. E ele adapta, e assim, o livro é muito cruel, né? Sim, os contos... É a crueldade humana. É aquela história, você tem uma máquina de guerra a teu favor, você tem uma crença segundo a qual determinado grupo precisa ser estirpado da face da terra, e você tem tudo a teu favor. Então, tipo, o cara que se proclama rei da... o soldado lá que se proclama rei da Polônia... Tipo, não, a Polônia é nossa, nós estamos mandando, nossos soldados estão aqui. Eu odeio ser o rei da Polônia, porque a Polônia não presta. A Polônia não merece ser governada por um alemão. Aliás, esse é um outro problema. O problema não, é a característica do livro. Sim. Ele pega no pé dos alemães de um jeito que é... Porque a gente tem acompanhado nas produções, o próprio Capitão América, o filme, eles têm um cuidado de evitar falar que... Que todo alemão é mal. Que todo alemão é mal, aquela coisa. E aqui o livro não passa por isso, e é interessante que ele fala essa questão do medo, né? Que o alemão... Acontece a melhor parte. É, fala você que você curtiu muito essa parte do medo, assim, eu achei bem legal também. O começo do livro já fala assim, ó, o alemão faz o que faz, faz as guerras, lembre-se que é um relato da Segunda Guerra. O alemão faz as guerras porque tem medo dos outros. E esse medo, quando aflora, é perigoso. Então o alemão, ele tem medo do polaco, o alemão do fraco, tem medo do oprimido. E daí ele vai dizimar essas pessoas pelo medo. Isso no texto, aí que tá, eu não sei como é que foi trabalhado, como é que o Guazelli elaborou esse, não sei se ele pegou trechos do original, não sei se ele fez uma tradução, eu não tenho noção do trabalho. Mesmo porque o livro não saiu aqui no Brasil. O livro parece que saiu, mas faz anos que tá fora de catálogo. É, tá fora de catálogo, assim, agora, então eu tô super curioso de pegar esse livro pra fazer uma comparação, porque, agora, como produto de quadrinhos, eu não tenho contato com o livro, não, não, eu achei, como história em quadrinhos, achei maravilhosa. Ele faz preto e branco a maior parte do álbum, existe acho que duas histórias que são com lápis de cor. Em duas histórias de lápis de cor? É, cada história tem o nome de um animal, então tem rena, pássaros, ratos, cães, e sempre o animal acaba, em algum momento do episódio contado, acaba tendo alguma coisa a ver com qualquer animal. E são histórias que o escritor, né, o, ai meu Deus, fugiu o nome do cidadão, o Curzio Malaparte, ele como era enviado, e ele tava no calor da guerra também, né? Ele tava no calor, ele passava o tempo com o pessoal, ele coletava essas histórias. Então, e vamos convir que existiam coisas que eram absurdas, assim, por exemplo, aquela coisa de você parar o trem, e todas as respirações, os espaços de respirador foram vedados, assim, pelos alemães, e daí quando eles abrem, tem uma chuva de corpos, assim, tipo, os corpos, assim. Um bando de judeus mortos, assim, porque os caras vedaram a ventilação, é muita, crueldade. Cara, então, não, e tem outras coisas, a cena que você, a gente tava comentando dos cavalos, uma hora lá, acontecendo um bombardeio, tá um gelo danado, ela na pônia, assim. Tá quase congelando o rio. O rio, e daí pega fogo na floresta, os cavalos fogem pra água. É, pra chegar na outra margem. E na hora que eles chegam na água, que eles tão ali na água, assim, o lago congela, e diz que é de repente, é tipo aquela coisa que você, quando pega, pega do congelador, né, que a água não... Pega a cerveja. Aí ainda tá líquida, e você dá aquela chacoalhadinha, ela em pedra, aí aconteceu, e daí diz que ficaram só as cabeças dos cavalos pra fora, né, assim. Daí a galera conta que no dia seguinte, parecia um monte de cabeças decepadas de cavalo que tinham sido colocadas na lagoa, assim, de congelada. É bem... Cruel. Cruel é um bom termo. Aí os caras decidem matar os cachorros. Por que que eles decidem matar os cachorros? Leia o livro. Isso, isso, não vale a pena contar, porque isso é de verdade, né. Acho que uma das coisas que dói quando você lê uma obra dessa é você saber que ela foi de verdade. Tudo bem, pode ter um excesso aqui, uma alegoria ali, mas a Segunda Guerra rolou mesmo, né. Como você lê o game, como você lê o mouse, você sabe que aquilo rolou, e isso te dá um ruim. E o trabalho do Guazelli aqui, cara, o cuidado que ele tem com a elaboração da imagem, a narrativa, os textos, a foto que ele usou, é assim, fora de série. Eu quero pegar o livro, mas eu já tenho consideração de uma coisa, cara, isso aqui como quadrinho, ele é independente, pra mim é independente do livro, cara, ele se sustenta muito bem como história em quadrinho, assim. Quero procurar o livro só por curiosidade, porque eu achei tão bom isso daqui que eu preciso ver o original... Pra comparar, né. Pra comparar, é aquela coisa de nerd, assim. Mas é do caramba, e a capa é meio aveludada, né, um preto aveludado, assim, que começa a ficar tudo manchado, mas eu achei muito bacana, assim. É isso, é bacana. Tipo, não tem verniz, cara, uma capa que não tem verniz. Tipo, assim, esse preto aqui parece que ele te puxa, assim, cara, é bem... Nossa, eu achei do caramba, assim, super recomendo. Tinha mais alguma coisa que a gente ia falar aqui? Ah, acho que eu deixo as pessoas descobrirem sozinhas. Eu acho que precisa. Tem outras coisas bem bacanas, mas é melhor você descobrir sozinho. É, é um livro, como eles dizem, né, é um livro extremamente cruel, triste, espantoso e aterrador. Tô lendo aqui atrás. Assim, bem, bem... Puta, eu recomendo pra ontem, assim. Se for investir em um gibi, assim... É, eu ganhei da minha irmã de Natal. Pô, a tua irmã mandou bem, cara. Eu comprei esse daqui e estou bem feliz com ele. Então é isso aí, amigos e amigas. Obrigado e até a próxima.